Olá a você que está participando do terceiro Seminário Internacional Autismo e as Novas Constelações Familiares. Hoje o nosso convidado especial é o René Schubert. O René é psicólogo, psicanalista e facilitador também das constelações familiares, desse universo sistêmico. E o René hoje ele veio gentilmente compartilhar da sua sabedoria, da sua experiência de muitos anos de clínica e também desse olhar sistêmico. E o meu convite hoje para o René foi ele contar para nós a questão do diagnóstico, né René? Então se apresente, René, muito bem-vindo. D'Angishan por ter aceitado. Eu conheci o René como tradutor do alemão para o português e depois tradutor de inglês dos seminários de constelação familiar. Então ele estava lá como tradutor e aluno. Obrigado, René. Muito obrigado, Agleth. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo seu convite, né? Da gente falar de um tema tão... que nos agrada tanto, né? Que nos move tanto, né? E ao mesmo tempo que é extremamente complexo, né? Eu pensei muito, conforme você foi me falando do seu projeto, né? Aquela fala, né? Do Beth Hellinger, o essencial é simples. E o trabalhão que dá para a gente chegar no essencial, né? Se daí, René, agora eu lembrei. A primeira vez que a gente falou de autismo em constelação, acho que foi em 2017, lá na Gláucia e no... Do Osvaldo. Do Osvaldo. Sim. É, e foi, foi. Eu não sei se era no encontro com a doutora Úrsula Frank Brajong e o Thomas Bryson, né? Que acabou vindo o tema, querendo ou não, né? A gente que olha para essa parte da clínica, né? As crianças especiais, o autismo. Então, a gente tem muito assunto para falar. E, querendo ou não, a doutora Úrsula, ela estava falando tanto do histórico das constelações como de postura, né? Eu acho que foi isso que puxou, né? Quer dizer, qual é a postura adequada também para lidar com esse público, né? Porque é aquilo que a gente fala na nossa área, né? A gente trabalha com um, né? Que é o paciente, é a paciente autista, e a gente ganha de presente dois, que é o papai e a mamãe, né? Mesmo que um desses não esteja presente, tá? Porque nós contabilizamos. Ah, não, o pai nunca esteve, né? Só para pegar um exemplo. Mas, logicamente, a gente vai puxar o papai. A gente vai puxar o papai, a gente vai puxar o vovô, a gente vai puxar a vovó, né? Então, é interessante isso que, assim, essa visão não sistêmica, na verdade, na saúde mental, ela sempre existiu. Hoje, a gente fala mais termos específicos, né? O Bert Hellinger, Virginia Satir, tal. Mas, assim, conforme a gente foi estudando, os profissionais que lidam com autismo, com a psicose infantil, eles eram profissionais que faziam genograma. Eles eram profissionais que falavam, tem alguma coisa aí. Freud falou disso, Jung falou disso, Lacan falou disso, e antes deles falava-se disso. Existe algo na psicose que é anterior. E, assim, até hoje a gente não fechou essa coisa genética. Mas, uma coisa que o Freud falava, existe uma herança aí. Se você não encontra, se você tem um caso de esquizofrenia, você não vai encontrar na próxima, mas talvez na segunda ou na terceira geração, mais um caso. Não necessariamente de esquizofrenia, mas, provavelmente, um quadro psicótico, né? E, depois, isso é uma coisa que o Jung traz, porque o Jung vem da psiquiatria, né? Ele traz muito esse olhar. E, Lacan, depois, traz também com a psicanálise, com a linguística. Então, eles falam, ok, geneticamente a gente não sabe, a gente não tem esse... Esse dado numérico visto. Esse locus ainda não existe. Isso não quer dizer que a gente esteja negando. A gente sabe que o autismo, ele é multifatorial, né? Então, a gente olha o biopsicossocial, né? Então, a gente não está negando, mas, assim, fica patente uma herança, né? Então, por isso que a gente não pode, eu não posso olhar aqui pra essa, pra esse fator que falou, é isso só. Não, isso aqui, ele tem um histórico que vem de muito antes, né? E, logicamente, quando a gente fala de autismo, né? Uma palavra, espectroautismo, T.A., quer dizer, a gente pode usar vários nomes, mas a gente sabe que esse nome, ele não consegue capturar aquele indivíduo. Aquilo serve pra mim, pra você, pra nós que somos profissionais, pra gente poder conversar sobre uma parte da clínica, né? Que é a clínica do autismo, né? Mas a gente sabe que o Fábio, o Júnior, o Joãozinho, eles são muito mais do que aquele quadro, né? É que, logicamente, eles vão nos procurar, porque eles estão sofrendo naquele quadro. E, junto com eles, a mamãe, a vovó, né? Eu sempre vou falar de mamãe, porque é o comum na nossa clínica, né? Chegar a mamãe. Mas, assim como a Arlete, eu tenho casos que veio a vovó. Eu tenho um caso que veio o irmão mais velho. Vem a tia, às vezes vem a tia. Sim. Ou seja, a gente sabe que o cuidador, né? O responsável, ainda mais porque as famílias brasileiras são muito diversas, né? Às vezes não é uma pessoa tão próxima assim, né? E aí, existe um histórico que precisa ser visto e ouvido, né? Como, por exemplo, de um garoto que eu tinha. Parece uma coisa boba, mas vai fazer sentido, né? Era um garoto que ele tinha um chique de ficar olhando para o céu, né? E, assim, repetidamente, ele olhava para o céu. Conforme nós fomos conversando, eu fui ouvindo essa história, a mãe me contou que, aos seis anos, ele perde o pai, né? Uma pessoa com quem, logicamente, ele tinha uma falta de ligação. Qual foi a primeira coisa que a mãe falou? Na época, ela não teve orientação, né? Falaram, os parentes falaram, não, não leva ele lá para o enterro, que vai ser muito chocante para ele, né? E o moleque falava, cadê meu pai, cadê meu pai? A mãe falava, tá no céu. Logicamente, a criança, em sua concretude, o que vai fazer? Vai procurar. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Cadê o meu pai lá no céu, que eu não tô vendo? E aí, o que a gente foi fazer? Eu fui, então, junto com essa mãe, né? Conta a história. Ai, mas ele vai ficar traumatizado. Não, não. A perda nos traumatiza, sim. Agora, não quer dizer que a gente tenha que ficar no trauma, né? Então, vamos falar disso, né? E aí, a gente começou a fazer desenhos, né? Desse céu, né? Desse lugar no chão, literalmente enterrado, né? Esse montinho, onde está o corpo e aquele, aquele, aquela, aquele espírito, porque a família era católica, né? Então, aquele espírito que foi para o céu, né? Logicamente que dependendo da crença da família, você vai usar outro tipo de... Outra linguagem adequada à crença de cada um. Exato, né? Mas a questão ficou muito clara e aí, depois, eu fiz aquilo que você faz, né? Trabalhar o pai aqui, né? No coração. Aquilo que o Hellinger, né, Renê? E eu vi, eu fui perceber, na verdade, depois que eu assisti uma fala tua, não sei aonde, que no livro do... Para onde as crianças olham, da tradução em alemão, tem os pais no olho. E eu tenho o livro em espanhol. É por rir olhar para o meu, eu mesmo. Sim, sim. É, não, é uma obra muito bonita mesmo. A foto no alemão é o olho da criança, né? O direito e o esquerdo. E no direito tem o papai e no esquerdo a mamãe. O espanhol também. O espanhol também. E é fato, né? Nós somos constituídos por estes dois. E sendo que meu pai é constituído pelos pais dele e a mãe pelos pais dela, nós temos toda uma linhagem na janela da alma, né? Que é o nosso olho, né? E aí também a questão do coração, né? Quer dizer, essa é uma linguagem que ela, em sua concretude, ou talvez em sua metáfora, para a criança, conforme você vai trabalhando, conforme você vai brincando isso, ela vai elaborando isso, né? E ela vai sentindo, sim, papai tá aqui, né? É, papai faleceu, papai morreu, mas eu sinto que o papai tá aqui, né? Porque tinha lembranças, ele tinha fotos do pai, então dá para você puxar isso. E aí não fica com aquela coisa de procurar o pai no céu achando que ele vai voltar. Porque essa era a questão, ele olhava para o céu, né? Esperando a volta. E assim, quando eu olho para o céu esperando a volta, eu não estou presente. Exato, exato. Que é uma outra coisa que a gente trabalha bastante com o nosso público, né? Quer dizer, existe uma dissociação corporal, né? Em vários aspectos, no sintoma, ele dissocia o corpo. E aí a gente, conforme a gente vai estudando a história, né? Porque isso é interessante, né? Quando eu falo, ah, eu tô levando meu filho na Arlete. Nossa, já foram três sessões, ele tá igualzinho. Gente, calma, existe todo um estudo, né? Que a gente vai fazer daquela... Não tem milagre, né, René? Eu sempre falo, gente. Não tem milagre. A constelação, né? E outras técnicas aí que você usa, a gente usa embutido, elas são mais rápidas, vamos dizer que algumas técnicas, mas não é milagre. Sim. Eu acho que aí é muito importante, eu gostei muito, né? Quando o Ministério da Saúde integrou, né? A constelação familiar como uma abordagem terapêutica alternativa. Eu achei ótimo isso, né? Ou seja, ela não é a ciência que nem a psicologia, que nem a medicina, mas ela é um complemento, né? Ela pode complementar os profissionais de saúde que acompanham aquela criança, né? E isso é uma coisa que eu vejo na clínica, né? Eu trabalhei, assim como você, quando a gente trabalha com saúde mental, a gente trabalha com vários profissionais. Eu trabalhei com forno, trabalhei com musicoterapeuta, trabalhei com TO, trabalhei com fisiatra, eu trabalhei com ecoterapia, né? Nenhuma delas é a técnica efetiva de cura. É um conjunto. O conjunto delas, sim. A gente é sistêmico, né? De pai, mãe, avó, bisavó, bisavó e as terapêuticas também. Perfeito. E realmente, aí entra aquela coisa, né? Você me perguntou, acabei não respondendo, né? A minha base é a psicologia. Isso. Fala um pouco sobre isso. Exato. Eu sou psicólogo formado, eu tô há 20 anos trabalhando na clínica, sempre quis a clínica, fui trabalhar já dentro da faculdade, eu tive uma supervisora, a professora Rosa Afonso, depois a professora Sueli Rames, que foram minhas supervisoras de psicodiagnóstico, né? Que eu fui encaminhando aí para as crianças, né? E logicamente aí eu descobri que, na verdade, para você trabalhar com criança, você tem que entender bem adulto, porque você vai trabalhar com os pais. E conforme você vai evoluindo no trabalho com crianças, você vai também compreendendo traumas transes do adulto, né? E aí entra aquela coisa da análise transacional, né? Vários de nós habitam o nosso corpo. Várias fases nossas habitam o nosso corpo. Assim como o papai e mamãe. Vê, me permita, fale um pouquinho da importância da análise transacional, inclusive dentro da constelação familiar, porque ela amplia. A análise transacional é a base, para mim, do que Hellinger se inspirou para olhar script. Por favor, discorra um pouquinho sobre isso também. Sim. Isso foi muito legal, Agleth, porque em 2015 eu tive a oportunidade, lá na Alemanha, de traduzir, né? O Bert Hellinger e outros profissionais. E ele levou para lá o doutor Rüdiger Rogol, né? Que é conhecido como o grande professor de análise transacional hoje na Europa. E o Freud, ele falou, ele falou, não, eu quero que ele fale, porque essa teoria é fundamental para constelações, né? A gente está falando do Bert Hellinger, de 2015. O Bert Hellinger nunca parou de estudar. Bert! Exato. Brigitte, minha professora, Bert vem antes. Exato. E ele nunca parou de estudar. O Training Camp na Alemanha, ele é o local onde vários profissionais de várias áreas, né? Da saúde, da psicologia, da filosofia, inclusive da espiritualidade, iam para falar seriamente, né? Para não ficar aquela visão solta. Ah, não, ele mencionou. Não, não. Aquilo mostrava o quanto aquilo era sério. E quando o doutor Rüdiger começou a falar sobre análise transacional, ele começou a falar dos contos de fada. Aí você fala, contos de fada? Quem aqui não tem um conto de fada preferido? Ou, se vocês não lembram do papai e da mamãe contando contos de fada, porque isso não é uma característica do público latino, provavelmente vocês têm algum filme da Disney que é o favorito de vocês, que pegou em vocês. Por exemplo, Rei Leão, vou falar do meu, né? Um que... Ah, aquela cena do Simba como pai. Ou, de repente, a bela adormecida. Chapeuzinho vermelho, que era muito comum. Sim, né? Ou seja, esses contos que nos marcam, que trazem lembranças, eles são sistêmicos e, ao mesmo tempo, eles mexem na nossa psique, eles mexem nos nossos símbolos, né? Quem quiser aprofundar isso, além da análise transacional, tem Carl Gustafiung, né? Para falar dos símbolos. Sim, sim. As histórias que nos marcam, nos movem, né? Então, análise transacional de Eric Byrne, né? O Henninger estudou com o Eric Byrne. Eric Byrne, ele falava que todos nós tínhamos um script de vida, um roteiro de vida. Qual que é o roteiro? Gente, papai e mamãe, começa por aí. A Leti até me perguntou, mas, Renê, você é alemão ou você é brasileiro? Eu sou brasileiro. Eu sou nascido no Brasil. Só que papai e mamãe falavam alemão comigo. Minha primeira língua é alemã. Isso cria uma coisa meio... Ah, a minha origem é alemã, né? Mas eu sou nascido aqui. Quer dizer, isso é um script. Isso vai formando, né? Isso formou parte da minha infância, juventude e depois a minha vida adulta. E isso continua, tá? Isso já foi tema da minha análise pessoal. Isso já foi tema de supervisão, né? Quer dizer, como a língua... Vocês falam português, tem gente que fala chinês. Quer dizer, como a língua vai nos marcando o nosso corpo e as nossas escolhas, né? Exemplo. Pô, todo sábado e domingo eu vou lá na casa da mama, da nona. Ou eu na massa. Isso vai marcando. Vai marcando os meus jeitos, a forma como eu falo, a forma como eu chego perto da Aglete, se você não a conhecesse, e começasse a conversar, tipo, oi, tudo bem? Olha, me chama a atenção o seu aspecto. A forma como eu falo com ela, a forma como ela responde tem a ver com os scripts dela e o meu. E aí a gente vai ter scripts que vão sintonizar de uma maneira maravilhosa. E vão ter scripts que vão bater. Isso não quer dizer que esses scripts que batem não possam ser entrelaçados. O conflito aponta que existe algo a ser trabalhado. E isso, inclusive, pode trazer muito crescimento por esses dois lados. Quantas vezes a gente começa um relacionamento amoroso, parece assim e depois ele fica assim. E conforme a gente vai trabalhando isso depois em análise, a gente descobre, nossa, não era nem ela, ele. Era isso aqui. E aí eu olho para trás para o meu relacionamento afetivo e falo, quantos erros. E que bom que eu posso olhar para esses erros hoje e falar, fui eu. Hoje tem um lugar para isso. Que nem o conto de fada. Hoje eu entendo que a madrasta não é uma madrasta, mas faz sentido o papel dela na história. Porque alguém tem que ficar com o papel de malvado, de feio, de sacana, que sou eu mesmo. E como eu repito isso? Como é bom descobrir isso, né, Renê? Dói, 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 mas me dá autonomia. Exato. Me dá autonomia é aquela coisa, né? Ah, eu quero ser livre. Liberdade é responsabilidade, né? Se vocês querem um exemplo disso, leiam o Homem-Aranha, o Gibi. O personagem do Peter Parker, no universo da Marvel, para falar de um conto de fada moderno, ele tem um mote que o persegue de uma forma até agressiva, que é com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Que é uma coisa que o tio dele, que foi assassinado na frente dele, e falava para ele, né? E aí aquilo fica... O cientista, né? É. Marca o corpo dele. Você quer ter liberdade? Tenha responsabilidade. Responsabilidade. E, na hora que eu tenho responsabilidade, eu concordo com todos vocês, tá? Pesa. Pesa. Responsabilidade pesa. Pô, você é psicólogo. Cara, quando as minhas primeiras supervisoras falaram, não, não, você tem jeito para a coisa? Ah, começou a pesar. Porque eu não era mais um aluno, eu não era mais um estudante, eu não estava lá com minha professora atrás, falando faça isso, faça aquilo. Não, agora você vai atender sozinho, você vai fechar aquela porta, é você e o teu cliente. Você e o teu paciente. Ah, mas o que eu faço com aquela história? Em alguns casos, você vai recorrer à técnica, ao método. Em outros casos, à tua intuição. E fato, no começo, a gente tem muita técnica, muito método e... Pouca intuição. Essa intuição, ela vai sendo lapidada. E quem lapida ela? O nosso cliente. O nosso cliente, ele é o nosso maior tesouro. Exato. Então, os primeiros casos que eu tive com autismo, é aquela coisa, você fala, como que eu vou mexer com isso? Eu dou conta aqui do sintoma, eu dou conta do desespero dos pais, eu dou conta da escola que fala, meu Deus, eu não sei o que fazer com essa criança, vamos expulsar. Quer dizer, qual incêndio eu apago primeiro? E a questão é que eu não vou apagar nenhum incêndio. A gente vai pra uma outra sala, ah, vamos colher a história. Não, mas você não tá entendendo, ele está mordendo todo mundo. Então, vamos entender quando que ele começou a morder, de que forma ele morde. Ele morde mais menino, ele morde mais menino, porque tudo isso são informações muito precisas, daquela dinâmica. Quem trabalha com isso sabe que um paciente, agora eu vou usar o autista, não é igual o outro autista, porque eles têm histórias completamente diferentes, os sintomas são completamente diferentes. Porque os pais são diferentes, né, Renê? A história do pai e da mãe é diferente, é dono do óvulo, é dono do espermatozoide, é tudo diferente. Exato, exato. E aí a gente entra meio que na coisa dos fantasmas, ou então da fantasia, que é uma coisa que a Hannah Siegel, que é uma psicoterapeuta inglesa, Kleiniana, falava muito. Qual que é a fantasia? Isso também tem a ver com análise transnacional. Qual que é a fantasia? Qual que é o fantasma que tá lá? O que é um fantasma? Não é aquele ser que fica te assustando à noite, fica puxando a pontinha do seu pé? E o lençol. O lençol. E o Bert Hellinger tinha uma metáfora pra isso. Ele falava... Você sabe aquele fantasma que vai puxar teu lençol no meio da noite? Aquilo é algum membro excluído da sua família. Então, se você acha que a casa tá assombrada, comece a olhar para as assombrações. Logicamente, Bert Hellinger estava falando de uma metáfora, tá? Ele não lidava com espíritos. Deixando bem claro. Sim. Renê, eu vou aproveitar esse teu exemplo, porque uma cliente chegou até mim e eu quero constelar o meu filho porque ele só olha... Autista, com diagnóstico autista. Ele só gosta de ver filme de casa assombrada. E de noite ele tem medo pra dormir. E eu tenho medo de ver os filmes e eu... Daí eu disse, não, nós vamos olhar pra você, mãe. O que você precisa olhar nessas casas mal assombradas que o seu filho tem paixão de olhar e morre de medo ao mesmo tempo? E foi tão bonito o processo de integração desses fantasmas, né? Que puxam o lençol através do simbólico do filho ter paixão por olhar isso. Resumindo, trabalhamos sistemicamente, o menino perdeu o interesse de ver esse tipo de filme. Vocês deram lugar a isso, né? Vocês deram lugar pro fantasma. E assim, a gente não precisa necessariamente saber quem é o fantasma. Isso que é o bonito da coisa. Não. Você dá um lugar. E você falando disso, me vem muito à mente a questão do Harry Potter. O personagem do Harry Potter. Que bom que criaram o Harry Potter. Porque trouxeram a questão dos contos de fada para a modernidade, né? E conforme você vai lendo ou assistindo o Harry Potter, você vai vendo os fantasmas, que são anteriores a Harry Potter. E como eles vão recebendo lugares, né? E aí você vai entendendo, e isso é uma coisa muito bonita, né? Que a nossa colega Glaucia Paiva fala. Que todo lugar, por pior que seja, ele tem uma justa razão. Tem. Então, o Lord Voldemort, né? Que é o grande e malvado. Existe uma história anterior a ele. Ele está a serviço. Ele está a serviço, exato. E logicamente, é difícil a gente ouvir isso. A gente fala, pô, mas você está defendendo? Não, não. Eu não estou defendendo. Todos nós temos propósitos. Só que esse propósito, ele não está escrito num quadro. O teu propósito é esse. Não. O seu propósito está ligado a milhares de outros propósitos que já estão aqui acontecendo antes de você. Então, você vai... Aí é uma metáfora que o Juan Garriga fala, né? Você vai bailando. Você vai dançando junto com isso. Encontrando o seu ritmo. Ah, gente, mas está tocando uma música que eu não gosto. Aprende um passo novo. De repente, você vai perceber que a música fica mais agradável quando você consegue acompanhar aquele ritmo. Sim, isso é difícil. Sim, isso leva tempo. A gente, em nenhum momento aqui, está falando que é fácil. Não é. Não tem pílula. Não tem pílula mágica. Não tem pílula? Não tem como Harry Potter, né? Não. Não tem varinha, não. Não. Tanto que isso é uma coisa muito interessante no Harry Potter. Eu acredito que todo mundo aqui já assistiu. Mas no final do capítulo, o Harry Potter tem em suas mãos a varinha que faz tudo. E o que ele faz com a varinha? Ele quebra. Porque, na verdade, os maiores tesouros estavam ao lado dele, que eram os amigos dele. E fizeram com que ele pudesse... Ter todo aquele poder. Ter todo aquele poder. Então, na verdade, o Harry Potter, a obra de Harry Potter, ela fala desde o começo de vínculo, amizade e o aprendizado com as inimizades. Que tem várias no filme. E a gente vai vendo como Harry Potter vai se aproximando desses inimigos, desses fantasmas e compreendendo por que eles são uma pedra no sapato dele. Dele. Então, é aquela coisa que o Jung fala, né? Às vezes, eu calço os sapatos do outro e reclamo que eles estão apertados. Sim, porque não são os seus sapatos. E aí, Renê, você me lembrou da fala do nosso amigo do psicodrama, do Moreno. Aquele poema dele, né? Arrancarei os teus olhos e colocarei no lugar dos meus. Só assim eu vou saber o que você sente, né? Que é onde o Berti também, lá no início, se inspirou no psicodrama. Hoje está mais fenomenológico, né? Só quando eu calçar o sapato do outro e enxergar pelo pé do outro que eu vou entender. Perfeito. Inclusive, falando dessa questão que isso é uma habilidade da inteligência emocional, né? Uma habilidade empática. E é uma das coisas que a gente trabalha no consultório, né? Quer dizer, administração emocional, desenvolvimento de habilidades, capacidades empáticas. Eu tinha um garoto que, quando eu fui procurado, ele tinha sete anos e, provavelmente, com aspecto autista e a síndrome de Asperger. Ele tinha um português fantástico. Ele sabia vários verbetes do dicionário de cor, né? E ele era um garoto que gostava muito de Lego, né? A gente trabalha muito com Lego, com essas crianças, né? Inclusive, existe toda uma linha que a gente fala de legoterapia, hoje em dia. Um dia eu vou escrever sobre isso, porque eu tenho material sobre isso já. E esse garoto, ele gostava de fazer construções. E me chamou a atenção. Ele não pegava os bonequinhos, né? Inclusive, hoje, os bonequinhos não são... Eu tenho os bonecos antigos, que eram amarelos e todos sorrindo. Hoje, tem boneco que fica triste, que... Que é bravo. Que é bravo, né? E aí, eu comecei a apresentar os bonequinhos. E o que ele começou a fazer? Ele começou a destruir os bonecos, né? Despedaçá-los. Lentamente, a gente foi construindo uma história de como a gente poderia encaixar os despedaçados. Eles podiam continuar despedaçados. Mas, assim, em que contexto eles estavam? Não é que nem você falou. Quer dizer, a gente está falando tanto de dar um lugar, como a gente está falando do moreno. Quer dizer, e se eu estivesse lá? E aí, ele começou a o quê? A nomear os bonecos. Isso, na psicanálise, é fundamental. Quando eu começo a nomear o fenômeno, eu me aproximo dele. Então, no primeiro momento, eles tinham nomes, realmente, de monstro. Tinha um monte de cabeça, tal. A questão é que, depois de seis anos, mais ou menos, ele brincava com os bonecos sem estarem despedaçados. E os bonecos conversavam entre si. Antes, isso não existia. Existia um braço jogado num canto da sala, a perna no outro, a cabeça no outro. Ou seja, ele foi fazendo uma unidade. Ele estava falando de quem? Ele estava falando do corpo dele, dos afetos dele despedaçados pela sala. E aí, de vez em quando, ele lançava a cabeça na parede. Ou ele se beliscava. Ou ele, se eu o impedisse, ele abraçando, ele me mordia. Ele me atacava. E isso, logicamente, era negativo, porque ele depois se sentia culpado, frustrado. Renê, faça uma ponte de tudo isso daí com a visão sistêmica do Berti, com as leis lá do amor. Eu acho que é muito lindo esse teu exemplo. É. A gente está falando, nas ordens do amor, o pertencimento, a hierarquia, ou então a ordem. E o equilíbrio entre dar e tomar. Muitas vezes, nesses casos, a gente percebe, em alguns momentos, que todas essas ordens estão desordenadas. A psicoterapia, deixando bem claro, tá? Ela não é uma pedagogia. E eu não estou fazendo uma crítica aqui. Mas a gente não vai pedagogizar o nosso cliente. A gente não vai arrumar ele. Mas, sim, nós vamos ordenar. Essa palavra em português, ela é complicada. Porque, quando a gente fala em alemão, ottnung, ela tem a ver com disciplina, ela tem a ver com presença. Então, a ordem em alemão, ela tem um outro... Outro sentido. Outro sentido. Mas é um pouco isso que a gente vai fazer na psicoterapia. A gente vai resgatar um fio. Então, o Lacan falava que no discurso da pessoa, você tinha A, 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 e, de repente, você tinha um buraco. Depois, esse guia, A, A, A. Aquele buraco, às vezes, é um fenômeno. Uma alucinação, um delírio. Não quer dizer que você vai fechar isso aqui. Mas você vai criar ou uma ponte de um lado para o outro, ou uma possibilidade de conexão entre um lado e o outro. A gente não vai fazer o sintoma sumir. Mas a gente vai, junto com o cliente, junto com as ferramentas que ele tem, desenvolver pontes, possibilidades, para que o sintoma não seja a única possibilidade que ele tem. Ou seja, é aquela coisa. Machuquei meu dedo. Eu vou colocar o band-aid. O band-aid, muitas vezes, não é para curar o coisa, para não ver o ferido, o ferimento. Sim. Mas é uma forma de, lentamente, aquilo se curar. Só que, como o Hellinger deixa claro, vai ter uma cicatriz. E a cicatriz não quer dizer que o sintoma ainda é. Ele foi. Essa é uma parte sensível de meu corpo. E eu tenho que tomar cuidado. Eu posso aprender com isso. Ou seja, na psicoterapia, nos tratamentos, nós não vamos eliminar o que há. Nós vamos conversar com aquilo que há. Pertencimento. Aquilo tem um lugar. Ah, Helena, eu não quero dar um lugar para isso. Isso é muito horrível. Então, vamos olhar para isso. Vamos verificar o que é possível fazer com isso. Gente, se eu ficar no horrível, não vai existir psicólogo. Não vai existir assistente social. Infelizmente, não vai haver um grupo que, em plena pandemia, vai no centro da cidade de São Paulo, dar sopão para mendigo e morador de rua. Isso. Porque isso é horrível. Gente, se não tiver alguém que olha para o horrível, olha para o miserável, para aquilo que precisa de ajuda, mas não sabe como pedir, a gente não vai ter esse pertencimento. Todos nós temos as nossas partes miseráveis, sujas, feias. É que, provavelmente, Aglete e eu tivemos a oportunidade de trabalhar essas partes. Todo mundo que tem essa oportunidade, tem essa chance da psicoterapia, de um tratamento, sai melhor. Não melhor no sentido de melhor que você. Que o outro, não. Melhor para si mesmo. Com mais recurso, né, René? A gente tem mais recurso para passar por isso. Exato. Exato. Eu saio, talvez, como o Peter Spelter falava, mais leve. É. Antes era pesado, agora estou mais leve. Ah, mas ainda tem sintoma aí. Tem, mas agora eu sei o que fazer com ele. Isso. Ele não é aquela coisa desesperadora de um ataque de pânico que eu falo, agora eu vou morrer. Gente, agora eu morro. Depois de um tempo que eu aprendo a lidar, eu percebo aquela aura, né, do pânico vindo, eu começo a respirar. Eu começo a entrar em presença no meu corpo. Eu dou um lugar. para aquilo. E eu começo a perceber, putz, eu estou num lugar cheio de gente. Isso é uma coisa que, para mim, me deixa fora. Sim. E, logicamente, não é tão simples para cada um. Uma história para trás disso. Mas o recurso te permite isso, né, René? Você não ir na onda do que vem. Sim. Sim. Nesse sentido, a psicoterapia, a constelação familiar, isso foi uma das coisas que a gente aprendeu bastante com a trauma-terapeuta e consteladora Karen Schubert. Ah, verdade. Você traduziu ela. Sim. Às vezes, a gente vai pegar um recurso de fora. Papai e mamãe. Vovó. outras vezes, a gente vai descobrir o recurso que há em nós. Como, por exemplo, né, e aí eu falo do artigo, Arlete, o bom humor. Às vezes, apesar de tudo, eu sou uma pessoa humorada. Eu sou uma pessoa que consegue fazer piada. Às vezes, as pessoas até falam, então, mas você tem um humorzinho negro, hein? Meu! Então, talvez, talvez eu tenha que trabalhar um pouco minha agressividade nesse humor, né? Mas é um recurso. A forma de eu poder olhar para a realidade em seu fracasso, em sua tragédia e rir disso, isso pode ser usado, isso pode ser trabalhado, isso pode ser elaborado. É mais um recurso, né? É mais um recurso, né? Claro que a gente não pode ficar só nisso, né? Só no rir disso, não. É um recurso para passar por isso. Sim. E, nesse sentido, eu acho que uma metáfora que é muito preciosa para mim, que veio de Freud, de Zygmunt Freud, né? Que ele fala mecanismos de defesa, não se esqueçam, que são mecanismos de defesa, eles estão lá para defender o indivíduo, mesmo que eles estejam desatualizados. Você não pode tirar aqueles do indivíduo. E, às vezes, um sintoma é um mecanismo de defesa. Então, o que a gente vai fazer? Em vez de tirar o mecanismo de defesa, a gente vai dar um lugar para ele. Antes era assim e fez sentido ser assim. Agora, você tem isso. E, talvez, você possa fazer diferente, mas esse antes vai continuar, você pode olhar para ele. A gente pode fazer uma pedra de, como se diz, memória, um totem. Olha, isso aqui foi muito importante, mas eu não preciso mais usar esse recurso. Eu tenho um novo recurso para utilizar. E, às vezes, Arlete, eu, como terapeutas, vamos fazer essa passagem, né? Pela terapia, pela abordagem terapêutica, a gente vai fazer essa ponte entre aquilo que está defasado, é antigo e, às vezes, machuca, para uma nova possibilidade, né? Por exemplo, luto. E, aqui, eu vou falar de um tema que tem a ver com todo mundo que está assistindo. Todo mundo teve alguma perda. Você pegou meu pensamento. Eu ia falar sobre o luto do diagnóstico. Você pegou aí, já, Renê. Não preciso nem perguntar. Ah, chega aí. Legal, legal. A gente, então, já vai entrar nesse, né? Mas, assim, todo mundo aqui já teve perda. E, assim, infelizmente, se você não sabia disso, eu vou falar isso. Você vai ter outros, né? Enquanto estamos vivos, nós vamos ter uma cadeia de perdas, né? Lembra aquele vídeo de animação, o filtro solar, né? Sim. Que fala, valorize o poder da juventude, porque quando você for pensar, ela já não é mais. Passou. Isso não quer dizer que você não tenha outras habilidades. Quer dizer, nós estamos aqui amadurecendo, né? Ainda bem, eu posso falar que eu tenho 20 anos de prática clínica, né? Quer dizer, essa experiência foi me trazendo mais. E eu tenho pacientes que falam pra mim, né? Ah, o senhor, né? É o tio, Renê, e aí eu já quebro, né? Porque eu não sou parente, falo, não, eu sou o Renê, mas deixa bem claro que eu sou um velho. Sim. Eu sou uma pessoa experiente, gente. É o melhor da vida. Exato. Você vai fazer o quê? Você vai elaborar, né? Mas, lógico, eu tive dois lutos aí, só pra exemplificar. Eu comecei a atender, eu tinha, acho que, 21, 22 anos. Por que que eu fui pra infância? E existe um macete aí, Arlete, né? Ninguém me levava a sério, eu tinha cara de moleque. Imagino que sim. Hoje você ainda tem cara de moleque. Eu tinha uma psicóloga que ela me falava, compra um óculos com uma lente sem grau, pra você ficar com um aspecto mais sério. E já que eu fui trabalhar com a infância, e as crianças, elas adoravam, porque é uma criança grande que tava lá brincando com elas, né? Elas vinculavam muito facilmente, né? Então, o primeiro luto, talvez, foi o ser um profissional com cara de criança, né? Aí, depois, foi vindo o luto de, tipo, realmente, as pessoas estão vivendo com adulto, e já é o adulto velho, né? E vão ter outros lutos aí, tá? Não vai parar por aí. Não. Mas, assim, a perda, ela marca o antes e o depois. E onde eu estou agora em relação ao antes e o depois? O que que eu aprendi ou não? Às vezes, eu estou no agora, falando com a Arlete, preso no antes, preso no que foi, e aí eu não estou presente. O processo de luto, ele está presente em vários momentos da terapia. Tanto quando eu procuro um profissional, é um luto. Quando eu deixo. Exato. Porque eu reconheço que eu tenho algo. Você tem que trabalhar isso em terapia. E eu, eu não sou louco, talvez eu seja, né? E dentro da nossa área... E qual o problema de ser um pouquinho, né? Ainda bem que eu sou esquisito, né? Se eu não tivesse as minhas esquisitices, talvez eu nem teria estudado as constelações familiares, a psicanálise, né? Porque, assim, eu fui mergulhar na loucura, né, Arlete? Sim. Não por acaso, né? O meu sistema não é exatamente o sistema normal. É isso a gente entende quando a gente vai estudar o sistêmico, principalmente, né, Renê? Que tudo que a gente faz não é por acaso. A gente é tragado por um campo e vai, na verdade, olhar para as nossas próprias questões e quando a gente vai, vou usar a palavra curando as nossas mazelas, ressignificando, eu estou pronto para convidar o outro para vir fazer o caminho que eu já fiz e deu certo. Agora eu faço um outro parênteses muito legal, Arlete. O livro A Cura de Bert Hellinger em alemão chama Heilung, de Heilung. A palavra Heilung em alemão significa processo de cura. Não significa cura. Cura é uma palavra fechada. Sim, sim. É um processo. Então, quando o Hellinger fala, quando o Hellinger, quando o Sigmund Freud, quando o Carl Gustav Jung falam de Heilung, eles estão falando dos processos. Os processos que estão acontecendo com a gente o tempo todo. Aqui, agora, eu falando com vocês, tem células minhas que estão nascendo e tem células minhas que estão morrendo. Provavelmente, se eu passar a mão no cabelo, vai sair cabelo na minha mão. Célula morta. Agora, ao mesmo tempo, células vivas estão se renovando. O que vai acontecer? Conforme eu vou ficando mais velho, esse processo, a aceleração ou talvez a velocidade disso vai diminuir. E aí, as minhas células mortas não vão ser repostas tão rapidamente quanto quando eu era jovem. Isso significa que eu estou envelhecendo. E isso é biológico, não tem como mudar. Isso é biológico. A ciência, ela tenta, de certa forma, trazer a fonte da juventude. Só que, ao mesmo tempo, isso a gente também tem em Beth Hellinger, isso a gente tem com vários filósofos. se eu vivo no presente, se eu lido com os meus processos no presente, eu vou ganhando sabedoria. Então, eu vou fruindo disso. Só que, assim, voltando para a sua pergunta, o luto do diagnóstico, o choque. Então, eu vou falar aqui de um choque não muito incomum. Você vai no médico fazer um procedimento qualquer e aí o médico olha para uma pintinha que você tem aqui. Homens costumam ter muitas pintinhas quando vão no médico, porque homem e médico são duas coisas que não combinam. Ele evita ao máximo. Eu não estou falando do médico que necessariamente vai fazer aquele exame que o homem não gosta aos 40 anos. Médico de forma geral. Aí você tem uma pintinha e o médico fala a gente vai ter que extrair isso porque isso é um corpo cancerígeno, ele não é maléfico. Ai, meu Deus do céu, eu estou com câncer. Não, ele é benigno, mas é melhor a gente tirar. Ai, meu Deus do céu, eu estou com câncer. é um procedimento simples. Ai, meu Deus do céu, eu estou com câncer. Então, eu vou... Entra a informação. Exato, eu entro talvez numa histeria, numa negação. Numa história de alguém da família que morreu de câncer. Talvez, talvez. E aí eu vou precisar do médico, que o médico tenha muita presença comigo, que o psicólogo tenha muita presença comigo, para falar, olha, a primeira lapada, a primeira notícia é a mais difícil. Só que eu estou aqui com você para a segunda, terceira, quarta notícia, para você lidar melhor com ela. Então, nós usamos muito na psicoterapia o termo nós. Então, o cliente, ele traz assim no meio do pânico e a gente fala, nós vamos lidar da melhor forma possível com isso. O paciente está tendo um momento de paranoia. Se a gente aqui, conte para que nós dois possamos sair desse momento. Ah, mas René, você como psicólogo, você não está em paranoia. Sim, mas eu estou fazendo uma aliança terapêutica com o meu cliente. Porque assim, naquele momento, no luto, ele está cego, ele está em negação, ele está em raiva, ele está em barganha, ele está em tristeza, ele não está em aceitação, que é a última fase. E para chegar nessa última fase, às vezes ele precisa da Arlete, ele precisa do René, ele precisa do terapeuta presente para fazer esse percurso. Arlete e eu sabemos que é ele que faz esse percurso, não somos nós. Nós só estamos acompanhando. E a palavra é percurso mesmo, René, é um caminho. É um caminho. É um percurso onde eu vou disponibilizar métodos, recursos, técnicas. Só que assim, o milagre, a transformação vai acontecer no meu cliente. Às vezes, como você me contou a história do seu paciente que de repente o pai aparece no tratamento, isso é um milagre. Quer dizer, o processo terapêutico depois de um mês, um ano, dois, finalmente aquele membro tão querido e odiado de repente aparece dentro do tratamento. É muito comum, eu observo pela minha sala de espera, Arlete. É aquela coisa, sempre vem a mãe, vem a mãe. De repente, numa sessão, está o pai lá na sala de espera junto com a criança. E a criança, ela está totalmente diferente. Radiante! Exato. A brincadeira aqui no consultório vai ser diferente. Às vezes, ela vai contar uma história diferente. E aí, a gente vira e fala para o pai, fala, você pode trazer ele outras vezes? A mãe, mas por que você pediu para o pai trazer ele outras vezes? Eu não posso trazer. Não, você pode trazer. Mas assim, alterna! Alterna, exato, alterna. Porque a gente sabe que a criança, ela está fazendo uma coisa, aliás, nós fazemos isso. Isso eu aprendi com um facilitador lá dos Estados Unidos, o William Manley, Bill Manley. A gente faz o quê? A gente pendula, a gente pendula entre pai e mãe. A gente pega coisas boas, boas, ruins, ruins. Não existe mãe 100% boa, não existe pai 100% bom, não existe mãe 100% má e pai 100% mal. A gente vai pendular e a gente vai tirar coisas disso. Essa habilidade de pendular é uma habilidade do adulto. Apesar de eu, hoje, sei que. não é aquela coisa condensada. Eu vou pegar um exemplo. Meu pai me deixou porque me odiava. Isso marca o indivíduo. Marca, às vezes, a forma como ele se relaciona com os amiguinhos, com os coleguinhos na sala, com os parentes. Às vezes, com os parentes do pai que querem em contato com aquela criança, mas aquela criança não deixa. porque são os pais do meu pai. Que vai me lembrar aquela dor da rejeição do pai. Exato. E na maioria das vezes, eu não sei as razões de meu pai e eu não estou defendendo esse pai. Sim, sim. Mas eu não sei o que levou este homem a fazer o que fez. Renê, me permita, uma história real. Uma cliente não entendia porque o marido não cuidava, não ajudava o filho e tal. E aí, enfim, no processo de constelação e trabalho pra cá e pra lá, até que um dia esse marido falou assim, olha, meu pai era muito agressivo comigo, ele me batia e esse marido tinha rompantes de raiva. Então, eu tenho medo de ter um rompante de raiva com o nosso filho porque ele tem todo um comprometimento, então eu prefiro não ficar. Porque eu não sei como é que eu vou lidar se me der um rompante. Ah, é por isso, então? E aí, a gente foi trabalhando, ele não vinha pra terapia, ele não vinha pra constelação. E aí, daqui a um dia ela chegou na constelação e falou, mas o fulano mudou tanto, mudou tanto, você tem que ver. Eu falei, é, quantas vezes ele esteve aqui no grupo com nós? Na verdade, quem mudou foi a mãe, que claro que reverberou no pai porque ele teve abertura pra contar e aí foram se entendendo, resumindo, hoje ele fica com o filho. Eu tenho uma história, essa é uma história dentro do consultório de psicanálise, levou anos pra gente chegar nessa história, mas é aquela coisa, é o script, levou anos pra gente chegar nas partes desse script. No percurso, foi um percurso, né, René? Essa palavra é importante. sim. O que a gente sabe é, a cliente, ela chega no consultório, ela tem um transtorno de angústia, né, ou seja, hoje a gente vai chamar de uma síndrome do pânico, né, mas ela tinha muita angústia, essa angústia refletia negativamente nos relacionamentos afetivos dela, no trabalho dela e a gente sabe que ela é adotada, né? A gente começa a fazer esse estudo, né, da história dela, da história com a família que a adotou, que existe um amor aí e é a família original, é um outro amor, mas, né, que lugar é isso? E depois de muito tempo a gente chegou numa pessoa, que inclusive foi a freira, né, teve uma freira que recebeu essa menina, né, na instituição. E essa freira, ela conta a história da mãe biológica e ela fala, olha, a sua mãe biológica, ela se relacionava com um bandido, ela se relacionava com uma pessoa má. E você, quando você estava na barriga da sua mãe, você seria vendida, né, esse cara, assim, vendida em uma coisa muito negativa, né, em um tráfico muito negativo. então, pra te proteger, a sua mãe deu você. Quer dizer, essa foi uma história, né, logicamente, isso não elimina a cicatriz da rejeição, a cicatriz do abandono, só que isso permite com que essa cicatriz seja vista com outras nuances, né, minha mãe não me abandonou porque não me amava. Foi um mato de amor o que ela fez. Exatamente, ela me abandonou porque me amava. Isso. Quer dizer, isso é uma das histórias. A gente sabe que as histórias não são felizes, a gente sabe que as vezes, e não dá pra gente chegar e falar que toda criança adotiva tem uma história assim, não. No consultório, a gente trabalha com crianças adotivas e a gente sabe que é uma dinâmica complexa, né, Beth Hellinger olha pra isso, isso tem a ver com o script de vida, né, isso também tem a ver com um luto, né, eu sou adotado, sou uma criança adotiva, ou, como era mais comum no Brasil, antigamente, eu sou um bastardo, tá, não faz muito tempo atrás, isso era um palavrão, tá, e era um palavrão que era usado como uma forma de bullying, de xingamento, de xingamento, você não tem origem você não tem pai nem mãe, você não tem pai, a sua mãe é uma solterona, né, a gente sabe o quanto isso marcou uma geração, o quanto isso pesa, sim, o quanto isso pesa, quer dizer, nossos pacientes, eles vão trazer histórias de gerações anteriores, né, onde o machismo era muito mais forte, onde o movimento feminino ainda não existia com tanta força, onde o racismo dava as suas marcas, né, o racismo, ele é um dos temas muito fortes na constelação, e às vezes a forma como a gente fala autista, down, é como se fosse um preconceito. E como se fosse uma exclusão, né, não, você tem isso, você pertence a essa classe, eu não tenho, eu pertenço a essa classe. E aí a gente chega no ponto, quando um pai e uma mãe recebem o diagnóstico, é com esta dinâmica, eu estou fora. Dos neurotípicos. Exato. Eu estou fora dos normais. Isso. Né, eu, o meu fruto, né, meu filho, minha filha, não é bom, boa, para esta sociedade. Então, isso é um choque num primeiro momento, né, eu trabalhei muito tempo com crianças com síndrome de down também, em instituição, né. A gente fala da questão dos genes, né, feminino, XX, masculino, XY, existe toda uma teoria interessantíssima aí sobre como o gene feminino, na verdade, é o forte e o masculino é o fraco. Mas eu não vou entrar nessa polêmica aqui. Fazemos uma outra live. fazemos uma outra. E aí a gente tem o XX, né, que tem muitas síndromes, inclusive a down, tem o XX. Aí a pergunta, e essa pergunta não tem uma resposta, mas é uma pergunta. O XX é uma deficiência ou uma evolução? a questão é, são crianças que quando elas têm um lugar de crianças, não de down, né? Não de diagnóstico, nem de down, nem de autismo. É uma pessoa para além do diagnóstico. Perfeito. Elas atuam, elas brilham, elas brincam, elas desenvolvem habilidades, né? Então, Motmanoni tinha uma tese, ela transformou isso num livro dentro da psicanálise que chama A Criança Retardada e a Mãe. É a Mãe. Eu tenho. E essa que é a questão, a gente tem que tomar muito cuidado porque o diagnóstico, ele é para uso clínico, né? Dos clínicos. Quando eu vou conversar com a Arlete, eu vou usar CID, eu vou usar a DSM-5, eu vou usar termos, mas eu tenho que tomar muito cuidado com o meu cliente porque às vezes o meu cliente vai pegar aquilo como se fosse uma pepita preciosa e não é. Porque é reducionista, o autismo. Botar um F84 lá, ó, seu filho tem F84. O que é isso? O que eu faço com isso agora? Não, e é interessante isso, né, Arlete? Eu também trabalhei em hospital psiquiátrico. Muitos pacientes se apresentavam pelo F, né? Aí eu sou, tá, tá, tá. Eu falo, não, mas qual que é o teu nome? Não, não, é que eu sou um esquizofrênico paranoide. Qual que é o seu nome? Quem é você? E, logicamente, isso a gente trabalhava muito nos grupos para descolar um pouco o cliente daquilo, né? O Lacan, ele tem uma passagem que ele está lá na Saltetriere, na França, e um paciente que é paranoico vira e fala, eu acredito que a capacidade telepática é a leitura da mente dos outros, assim como eu estou fazendo com a sua. E o Lacan olha para ele e fala, ah, que habilidade interessante que você tem. Quer dizer, ele não nega, mas também ele não afasta, né, no sentido de, ah, isso é uma paranoia. e aí o paciente começa a falar da telepatia dele para o Lacan e o Lacan escuta. E essa que é a questão. Exato. Vamos dar um lugar para isso. Porque aquele sujeito acredita que a mente dele é invadida por pessoas, né? E aí você descobre que o tio-avô, o avô, também achava que as pessoas roubavam seus pensamentos. E aí tem uma história de que o avô participou da Primeira Guerra Mundial. Foi depois da Primeira Guerra Mundial que ele acabou tendo uma crise psicótica, né? Ou, como o Freud falava, uma neurose de guerra. Isso. Novamente, os diagnósticos, os nomes, são para que nós, profissionais, possamos, de certa forma, desenvolver o nosso projeto terapêutico. O nosso prognóstico. O nosso prognóstico. Agora, nós não queremos colar isso no indivíduo. Quando um pai e uma mãe recebem este nome, teu filho, tua filha, tem o espectro autista, isso não quer dizer que ele não vai para a escola, que ele não vai namorar, que ele não vai trabalhar, mas é a primeira enxurrada que vem com aquele pai. Na verdade, o que acontece, muito comumente, é que um olha para o outro, muitas vezes, o pai olha para a mãe e fala o que você fez. A gente entra numa dinâmica de acusação. E agora, eu vou falar de uma coisa... A culpa é de quem? É do pai ou é da mãe? Quem foi o culpado? Exato. E aí, a gente entra numa coisa, é pejorativo, tá? O teu gene é ruim. teu gene é podre. Você não me deu o filho que eu queria. E aí, gente, tem uma coisa que o Hellinger fala que é linda, que o relacionamento de casal é uma comunidade de destino. o que essa pequena frase significa é extremamente complexo. Quando A casa com B ou quando A namora com B, A acha que está com B e B acha que está com A. Não! A está se relacionando com B e todos os que estão atrás de B e B está se relacionando com A e com todos os que estão atrás de B. sogra, 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 tio, papagaio, periquito, tudo. Neste livro, Renê, eu vou aproveitar Um Lugar para os Excluídos, quando ele fala do primeiro círculo do amor, o Hellinger fala que os pais são tomados a serviço desse campo coletivo que você acabou de falar. Então, quem gosta de ler, recomendo. E é importante porque aí a gente sai desse lugar ingrato de culpado. Um filho e uma filha são uma bênção em vários aspectos. A questão é que nessa jornada, nesse percurso do casamento, do masculino e do feminino, junto com meu filho e minha filha, eu vou descobrir meus potenciais e os potenciais de meu parceiro ou de minha parceira. Eu vou descobrir as minhas falhas e as falhas de meu parceiro ou minha parceira. E talvez eu possa dar algo melhor para meu filho e minha filha. O diagnóstico, ele, às vezes, é o começo de uma transformação positiva. Familiar, inclusive. A gente sabe, esse percurso é longo. Ele requer vários olhares, vários olhares de profissionais. Quantas vezes eu não tive quadros aqui, logicamente, eu sou psicólogo, meu olhar vai para o emocional afetivo, mas eu percebia que minhas ferramentas não alcançavam o meu cliente porque precisava ser feito algo orgânico antes disso. Eu precisava do psiquiatra, eu precisava do neurologista, eu precisava do endócrino. Se eles não pudessem fazer algo com aquele cliente, o meu trabalho não era efetivo. Da mesma forma que muitas vezes a fisioterapeuta não conseguia trabalhar com aquele paciente autista porque ele não deixava, ele era inquieto. E na minha sala ele também era. e aí a fisioterapeuta e o psicólogo juntavam os dois neurônios. As anteninhas? Exato. Vamos colocar um cavalo no meio? Isso. Em cima do cavalo, na ecoterapia, psicólogo do lado direito, físio do lado esquerdo ou vice-versa. A fisio trabalhando postura e equilíbrio e o psicólogo trabalhando afeto, afroca. Ou seja, elegíamos um terceiro... poderosíssimo. É incrível como o cavalo, o boto, o golfinho, nós sabemos de várias terapêuticas animais que trabalham autismo. Sim. O quanto isso cura ou entra no processo de cura muito mais do que o psicólogo, a forna, a pisar... Hoje o cachorro é muito usado, né, Renê? Os animais e pequenos cortes, cachorro, gato, principalmente o cachorro. Ele está sendo muito bem. Eu tenho vários... Eu trabalho com os pais, eu não atuo com as crianças, mas aí o pai fala, compramos um cachorro, nossa, como melhorou. A pet terapia. A pet terapia. É incrível como o Golden, o Golden Retriever, ele traz um retorno para essas crianças, mas assim, meu consultório aqui tem tartaruga, tem gato. Já teve uma época que eu tinha outros animais também, eu tenho peixinho, mas eu já tive animais peçonhentos também, aranhas e tal. Não para o paciente pegar, né, mas eles se interessam por ver o animal, por observar, né? Tem sessões aqui que o paciente fica olhando a tartaruga andar. E, gente, é uma pedra, né, com patos que vai andando devagar. E assim, a criança, ela olha para aquilo, ela fala, meu Deus, posso pegar? Posso mexer? E aí, de repente, uma criança que é extremamente agressiva, ela está dando morango na boca da tartaruga e passando a mão na cabecinha da tartaruga. Isso é afeto, isso é toque, isso é linguagem, né? Então, sim, o psicólogo, a fono, o fisioterapeuta, ele vai lançar a mão de muitos recursos externos, como, por exemplo, os animais, para trazer este cliente para o tratamento. Porque, muitas vezes, e agora eu entro novamente no luto de diagnóstico, eu tenho um pai ou uma mãe, muitas vezes um pai, que nega o diagnóstico. E aí, é muito difícil para esse cliente estar aqui comigo. Porque ele olha para mim, ele se sente sendo tratado e por mais que ele goste do espaço, ele fala, mas meu pai não gosta de você. Ele é fiel ao pai. Ele é fiel, ele é leal, ele não está errado. Por isso que é muito importante eu fazer essa parceria terapêutica com papai e mãe, com vovô e vovó. Porque qualquer ruído no tratamento, no sentido de tipo, não, não é assim. E muitas vezes, eu tenho um caso aqui que é aquela coisa, o garoto, assim, ele tem lesões na testa de tanto que ele se baixa por aí. E o avô fala, não, isso não é nada, eu era assim. E aí, uma vez, eu falei para o avô, eu falei, então, o senhor é um vencedor, mas talvez faltou aí um acompanhamento quando o senhor também era menor. Era assim. eu não sei se de fato ele é assim ou ele está tentando minimizar. Minimizar. Mas em todo caso, ele não é contra o tratamento, mas nessa fala, ele tenta falar, não, não, isso é normal. Eu não estou falando de normal ou anormal, mas assim, o sintoma que causa dor e lesão, eu vou trabalhar ele para que ele não cause dor e lesão. essa agressividade, todo mundo tem agressividade. Ela é necessária, inclusive, para a gente se defender, mas na medida certa. Na medida certa, no objeto certo. Então, é aquela coisa, eu tinha um paciente que era o Zé Soquinho, era assim que ele era chamado na instituição, ele socava todo mundo. O que o Teó fez? Comprou um João Lobo. Pronto. E o que todos nós fazíamos? Quando ele estava muito atacado, a gente falava, vai lá, a gente chamava o Zé Bobo de Leleu, vai lá no Leleu. E o moleque lá, ele espancava aquilo lá, ele caia e se tá, tá, saia de lá. E aí? Liberou. Estava melhor. Quer dizer, isso não é uma, não cura, tá? Não eliminou. eliminou. Mas assim, a gente dá um lugar e um momento adequado pra isso. Então, tudo em nós, se eu tô nervoso, se eu tô bravo... É um olhar inclusivo pra aquele sintoma. Exato. Isso é importante, é importante o terapeuta ter isso, é importante ele levar o cliente pra isso. Eu não vou excluir o seu sintoma, eu vou incluí-lo. E o Bert Hellinger fala, né? Aquilo que é encoberto, que é excluído, aquilo que é uma maldição, né? Lembrando que maldição é o mal dito, né? Dito de uma forma errada. Quando eu dou um lugar pra isso, após um tempo, talvez... Ir uma bênção. Posso sair e vir uma bênção. Exato. Mas eu preciso fazer esse trabalho de trazer isso, né? De olhar pra isso. Incluir. Incluir. Tudo tem direito de pertencer, né, Renê? Tudo pertence. Inclusive o diagnóstico. Mas deixando claro que o diagnóstico, ele é mais uma ferramenta pra mim e pra você, como profissionais da saúde, do que pros pais. Do que uma taja... É. Logicamente... Sim. Como psicólogo, no meu relatório que eu faço pros pais, eu coloco lá o diagnóstico. Na verdade, eu coloco a hipótese diagnóstica, né? Eu, como psicólogo, eu não diagnostico. Isso é papel do médico. Sim. Mas eu levanto a minha hipótese diagnóstica, assim como a minha terapêutica, né? Mas, eu deixo claro pros pais, não se fechem nisso. Porque se a gente se fecha nisso, a gente tem que lembrar que o autismo também é novo, né? Sim. Comparativamente com a história da psicologia, ele é novo. Sim. Então, as possibilidades... Também são novas. São novas, exato. Quer dizer, lá nos Estados Unidos está sendo feito um trabalho maravilhoso com aquelas crianças que nascem surdas e mudas. Uma linguagem com luzes. Isso foi desenvolvido... É, através da computação, né? Da ciência tecnológica. E essas crianças conseguem se comunicar dessa forma. Quer dizer, é uma linguagem que ela pode ser aprendida e ela pode ser desenvolvida. Sim. Assim como as libras. Sim, sim, sim. As pessoas que dominam as libras, elas conseguem se comunicar e a gente sabe o quanto falta... Eu, inclusive, não tenho isso, tá? O quanto faltam profissionais, psicólogos, tal, que falem... A linguagem sinais. Existem. Existem, mas são poucos. E, querendo ou não, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem um público muito grande de pessoas que precisam, né? De médicos, fonos, psicólogos que tenham o domínio dessa linguagem. A linguagem sinais. E, querendo ou não, Arlete, muitas vezes eu, como psicólogo, alguns profissionais, a gente vai falar não, eu não vou aprender a linguagem de sinais porque isso é o papel da Arlete, que é fono. Quer dizer, eu jogo... E como é que eu vou atender o meu cliente, né? Então, isso eu quero reforçar, né, a tua fala, que tudo isso é novo. Então, é que a gente se abra um caminho para encontrar caminhos, porque quando é novo, a gente vai buscando novos caminhos, novas possibilidades. e é aí que eu vejo, Renê, onde entra o pensamento sistêmico que o Bertie Helling deixou para nós de presente, as constelações, como mais uma possibilidade de corroborar no conjunto de tudo que já tem neste caminho novo. E é um caminho possível, né? Ninguém é mais importante, a constelação não é mais importante que a clínica do Renê, a clínica do Renê não é mais importante. Aqui ninguém está comparando o que é mais importante e o que é menos importante. O cavalo é mais importante que o Renê e a Físio? Não sei. É o conjunto. É os três elos que olharam para quem? Para o cliente, para o paciente. Então, eu trago isso porque eu ouço muito. Ah, Leite, então, se eu faço isso, eu não faço mais aquilo? Não, é o conjunto. Não tem uma mais importante e uma menos importante. Uma vai trabalhar isso, a outra trabalha isso e o conjunto, quem sabe, seja o cavalo no meio. Adorei essa tua experiência, né? Para quê? A ideia final é que o paciente, o cliente, ele tem uma melhora. Sem precisar ter uma estrelinha a mais para esse, uma estrelinha a mais para aquele outro. Não. a gente não pode como fornecedor de possibilidades querer levar estrelas. A nossa estrela tem que ser a serviço do cliente. Esse tem que vir em primeiro lugar. Para além do que é mais importante, o que junto dá resolutividade para aquele cliente? O que melhora a qualidade de vida? Não é curar ele. O que vai melhorar a qualidade de vida dele? O que vai aliviar? O que vai ficar menos pesado, como diz o Peter? O que a gente vai corroborar nesse conjunto e ficar... Outra coisa que eu acho lindo no pensamento sistêmico, né? Eu fico a serviço do cliente e da família dele. Não a serviço do autismo, do diagnóstico. Eu não trabalho para o autismo. Eu trabalho para os pais. Eu fico a serviço deles para achar uma solução. Porque se o autismo é anterior àquilo, né? A surdez também é anterior. Então, eu vou ficar a serviço daquilo que fez. Eu acho isso muito bonito. Essa construção... E vê que tudo comunica, né, Renê? Você vem aí, ó. Psicólogo, psicanalista, sistêmico. E quantas outras linhas a gente citou que existem por trás daquilo que a gente traz e uma não diminui o brilho da outra. Elas somam-se, né? Fala um pouco sobre isso, Renê, para nós ir costurando aí o final. Mas siga no diagnóstico. Quanto uma coisa, colabora com a outra nessa questão do diagnóstico e tirar aquele rótulo, né? Sim. Eu acho que aí entra um pouco realmente o percurso. Vou lembrar aí a frase de um professor nosso, o Anton Decron, que trabalha com consultoria sistêmica. Ele fala que todo profissional tem uma maleta de ferramentas. E essa maleta de ferramentas, ela tem técnicas como a psicanálise, a hipnoterapia, a constelação sistêmica. E eu vou lançar a mão dessa maleta para o cliente, para o caso que se mostra à minha frente. Então, as ferramentas que eu fui coletando, na verdade, foram necessidades que a clínica me trouxe. O Zygmunt Freud fala, a clínica é suprema. Então, o tempo todo, nós, profissionais, estamos abertos. E o tempo todo, o cliente chega e fala na nossa cara, você não sabe o suficiente. E o que a gente faz? Vai estudar. Renê, vou aproveitar. Gente, que é uma coisa que cozinha dentro de mim isso. Não tem eu fazer uma formação de um ano, dois, eu sou formada nisso e agora eu estou pronto. Não, não tem. A formação resta a vida. Até porque cada um é indivíduo, não dividido em dois. Então, o que eu usei para o João, eu não uso para o Pedro. Eu posso usar uma ferramenta, mas o jeito de usar a ferramenta vai ser diferente porque a história dele é diferente. Então, isso, Renê, é porque assim, eu vejo que você é um estudioso. Também eu quero ouvir você sobre isso, porque isso é uma coisa que me angustia nesses tempos atuais, onde fazem informações relâmpagos e sai por aí batucando. E veja, a gente faz cinco anos de graduação, dois de pós, três de mestrado, três disso, quatro daquilo. É a vida inteira. Conte para mim qual é o ano desses 20 anos de formato que você não fez uma formação? Nenhum, eu aposto. Nenhum. Na verdade, é aquela coisa, quando eu fiz a faculdade de psicologia, eu, na verdade, eu queria ser um psicanalista, só que eu me confundi, então eu fui fazer psicologia para ser psicanalista, aí eu descobri na psicologia que psicologia é uma coisa, a psicanalista é outra. Mas tudo bem, foi ótimo. A questão é que a faculdade de psicologia, ela me deu um papel, ela me deu uma autorização para atender pessoas, mas assim, eu aprendi a atender pessoas, no meu estágio, no terceiro ano, eu fui fazer estágio dentro da clínica psiquiátrica, aí eu comecei a aprender, eu aprendi com os meus pacientes, eu aprendi com os clientes, né? E aí, ah, vou fazer um curso aqui, vou fazer um curso ali, e dentro da psicanálise, a psicanálise, ela não é exclusiva, nem do psicólogo, nem do médico. Freud falava, assim como a constelação também não, né? Freud deixava claro, para você ser um psicanalista, você precisa de um tripé, estudo teórico, supervisão, e análise pessoal, né? Eu comecei com análise pessoal, né? Então, eu entrei na faculdade de psicologia, comecei a fazer o meu processo terapêutico individual. Lá pelo quarto ano de psicologia, já comecei a fazer supervisão por causa do hospital psiquiátrico, né? Aquela coisa, se você não supervisiona, você endoidece, mais do que você já é, né? Aí você começa a colar no outro, né? Processo de contra-transferência. Transferência e contra-transferência, né? E o que acontece muito é a constelação. Exato. E, aí depois veio o estudo teórico, quer dizer, eu terminei a faculdade de psicologia, eu falei, não, eu quero agora aprofundar em psicanálise, até por causa da questão do autismo, da psiquiatria. E aí eu fui fazer minha pós-graduação em psicanálise, só que assim, eu fiquei ainda alguns anos dentro da escola de psicanálise, até me nomeavam psicanalista. Isso foi um processo. E assim, isso é uma outra coisa que dentro da psicanálise a gente tem. Mesmo que você se diga psicanalista, o teu estudo continua. Você não está pleno, não existe psicanalista pleno. O psicanalista, ele é incompleto, né? Porque todo cliente que vem traz uma história nova. Então ele precisa o quê? de supervisão, de análise pessoal. Eu ainda faço minha análise pessoal e provavelmente eu vou continuar fazendo. Me too. Supervisão. Tá bem. Estudo teórico, né? Onde entra a constelação nisso? Lá, lá pra, você, você começou a estudar antes, tá, Aulete? Foi lá em 2006. Eu comecei em quatro. É. Foi em 2006, dentro da minha supervisão de família, né? Dentro do hospital psiquiátrico tinha uma supervisora que era sistêmica. E ela falou, ela falou, ah, René, você que fala alemão, tem um cara lá na Alemanha que tá utilizando uma técnica nova com pacientes esquizofrênicos, né? Que era o Gunther Weber com o Hellinger, né? E aí eu comecei a olhar pra isso, né? A minha primeira formação, quem indicou, né, com o Peter Yetsuyuko, foi uma psicanalista, a Adriana Campidelli. Eu falei, vai com ele, né? E, aliás, o Peter Spelter é aquela coisa, né? Ele era um filósofo, né? Um filósofo, um naturopata. Ele já foi quebrando aquelas coisas rígidas que eu tinha da psicanálise. Ele falou, olha, você tem que abrir, né? Bom, vamos lá de novo, né? Nós, como profissionais do incompleto, temos que ressignificar. E aí, lentamente, assim, eu não deixei de ser psicanalista, eu não deixei de ser psicólogo. São espaços diferentes e técnicas diferentes. Ampliou a maleta. Ampliou, exato, ampliou a maleta. Eu peguei a constelação e coloquei lá na maleta. É um a mais. Eu tenho outras ferramentas. Eu tenho a programação neolinguística, eu tenho a hipnoterapia, eu tenho a teoria do esquema, a gestalt terapia. Quer dizer, a gente... Análise transnacional, cara, que coisa fantástica. É base. Conselador que não conhece a T, desculpa, precisa conhecer. Precisa conhecer. Cara, é uma teoria belíssima, né? E você... Por exemplo, o triângulo de Karpman, que nasce da análise transnacional, ele responde tantas coisas na mediação de conflitos, na resolução de conflitos. Muito usado no direito hoje, no direito sistêmico. Em qualquer lugar ele é usado. É feito de humanos. René, falando em maletinha, porque é o nosso tempo, mostra os teus livros aí para quem quiser, tem mais recursos da sua maleta. tem possibilidades que o René, ele gosta de escrever. Então, a Arlete e eu gostamos de escrever. A Arlete está com projetos de livros que vão vir aí. Eu escrevi alguns e estou com projetos. Eu gosto sempre de mostrar primeiro esse aqui, porque foi um pontapé inicial. A Arlete e eu, a gente tem colegas, a Glaucia Paiva, Oswaldo Santucci. E a gente tinha a revista de Constelação Familiar. Então, eu comecei escrevendo alguns artigos aqui, fora as revistas de psicanálise. Mas isso é anterior. Anterior à Constelação. Foi isso, é. E aí, na Constelação, começou tudo com meus colegas. Ah, eu tenho. Autografado, Talk Now. Recomendo aos colegas consteladores. Inclusive, isso aqui tem muito a ver com o que você falou, da questão do estudo. Todos os profissionais que estão aqui, a Solange Bertão, Alisson Góbes, Oswaldo Santucci. A Cidinha. A Cidinha Climente. São profissionais que estão há muito tempo no campo. Nós tínhamos um grupo de intervisão. Ou seja, nós trocávamos experiências, fazíamos exercícios, e disso surgiu a ideia. Vamos colocar nossos exercícios num livro? Quer dizer, não são nossos, tá? É exercício do Juan Garriga. Sim, e está citado aí no livro, inclusive, da fonte. que eu tenho o livro. Isso aqui é uma ferramenta para aprendizagem, supervisão, intervisão, para sentir campo. Depois desse livro, eu lancei o meu, que é voltado para constelação. Ah, sim, agora ficou bom. Que é constelação familiar impressa no corpo, na alma e no destino. Esse eu ainda não tenho, preciso adquirir. Vou mandar esse para você, então, Aguilar. Esse aqui, eu faço uma breve introdução sobre constelações, e aqui tem alguns casos clínicos meus. Inclusive, tem o meu trabalho com crianças especiais, com educação sexual. Que, para mim, foi um trabalho de educação sistêmica. Incluir algo, como você falou, né? Muitas vezes, o pai e uma mãe olham para um filho especial como um anjinho, uma anjinha, sem sexualidade. Isso é um grande erro, porque eles têm sexualidade, e eles não são agressivos, não tem nada a ver. Agressivo é aquilo... Mas a biologia, ele está vivo, ele tem o mesmo sistema que eu e você. Aquilo não está canalizado, aquilo precisa do quê? De educação, de orientação. Então, é um dos artigos que está aí, que, inclusive, foi publicado em Portugal também, tá, Glete? Ai, que lindo. O Renê vai deixar para nós depois o site, onde a gente compra esses livros, ou acessa? Sim, pode comprar comigo. Depois desse, agora 2020, com a pandemia, meio que eclipsou um pouco, mas a gente lançou o segundo, Toque na Alma 2. Esse eu não tenho ainda, eu comprei o primeiro. É, aqui a gente tem um pouco os nossos exercícios que a gente foi desenvolvendo. Então, tem vários exercícios aqui da Glaucia Paiva em relação à questão afrodescendente, né, um trabalho que ela está desenvolvendo. A Cidinha conta um caso belíssimo do consultório dela. Ela é fono. Exato, fono e constelação familiar. Vale a pena. E esse aqui é um trabalho, esse é um, com certeza, vou mandar para a Aglete. Aqui no Direito 4.0, eu falo sobre a questão da esquizofrenia, né? Então, o olhar da constelação familiar para clientes psicóticos, né? E como lidar com isso. É possível o trabalho de constelação familiar com o público psicótico? Sim, mas não é como os workshops de constelação. Existem uma série de... Protocolos e cuidados, né? Protocolos. Porque é um público mais sensível e a trama familiar, ela é mais delicada. Então, quando a gente fala de destinos difíceis, a gente está falando dessa trama delicada, né? Então, não é, ah, eu vou constelar para arrumar aqui, e desarrumo lá. Não, a gente não quer fazer isso. E aí entra, né, Renê, a importância do terapeuta, do constelador, o nome que tiver, ou do psicólogo, ele precisa ter uma caixinha com muitas ferramentas. E principalmente trabalhar sua própria loucura primeiro por causa contra a transferência. Sim. Uma caixinha com muitas ferramentas e outra coisa, aí eu pego o Harry Potter, confiar nos colegas que nós temos. É fundamental confiar na Cidinha, você que é fono, que é uma área que eu não domino. Meus colegas que são psiquiatras, neurologistas, endócrinos. Que ninguém é salvador de ninguém, é uma parte do processo. A gente é só uma parte do processo. Isso precisa humildade. Exato. É aquela coisa. muitas vezes eu vou ter uma pepita de ouro clínica, não do pai, não da mãe, mas da professora do meu cliente. Então, eu tenho que ter esse espaço também para a escola. Como que a escola está vendo esse cliente? Inclusive, aquele teste novo que eu comprei, o Willis, ele tem tanto a entrevista com os pais, tem a entrevista com o cliente e tem a entrevista com os professores. Porque a gente sabe quanto na escola existe uma visão diferente, social, daquele cliente. Olhar global para aquela pessoa, porque ela é uma em casa, ela é uma na escola, ela é uma no consultório. Exato. Quer dizer, o profissional aqui tem que olhar para esses outros profissionais e saber que eles contribuem para o meu cliente. Não posso dizer, ah, não, não é psicólogo, não vou falar com ele. Não, gente, não é assim. Não é assim, né? Vamos nos abrir a um novo e é sistêmico. É sistêmico. E aí, o último livro, tá? Isso. Esse aqui. Prática Sistêmica. Prática Sistêmica. Olha, esse lençou agora. René, não sei quantas horas tem o dia do René, o meu tem 24. Não, mas é legal esse livro também porque é profissional do direito, da educação. Esse é com a Daniela Iprekoma? É, com a Daniela Iprekoma. Exatamente. Ela daqui de Curitiba, né? Ou seja, vários olhares sobre o conflito. E aí, o advogado olha de um jeito, o juiz olha de um jeito. O promotor de outro. O promotor de outro. A gente tem aí muitos olhares de nossos colegas promotores, advogados, juízes. Estamos no mesmo campo e nós contribuímos cada qual com a sua pepita, com as suas possibilidades. E assim é no diagnóstico do autismo. É o médico, é a fono, é a física, é a teó, é psicomotricista, é psicopedagoga, é o constelador na prática integrativa, pode ser o floral, a homeopatia. Sim. O que foi? Nesse sentido, Aglete, por isso que eu gosto muito da palavra brasileira, que está em português, facilitador. Porque, Aglete, como fono, eu como psicólogo, sei lá quem, como enfermeira, nós somos facilitadores. Nós facilitamos a partir das nossas ferramentas, talvez um bem-estar, uma qualidade de vida, um olhar preventivo. Quer dizer, esse é o nosso potencial, mas o nosso potencial, ele não é nada sem essas conexões. Então, eu dialogo, eu tento dialogar com esses meus vários profissionais. A psicologia como uma transdisciplinaridade, uma multidisciplinaridade. E tanto você nos seus livros, eu nos meus, a gente tenta trazer esses vários olhares. Porque a gente sabe que a gente não tem o domínio do saber. Nós trazemos um saber, que é o nosso percurso clínico. Exatamente. E se não, com certeza, com esse bate-papo contigo, eu aprendi muitas coisas novas. E é isso, essa é a riqueza do encontro. Quem falava bastante disso era a Carla Rogers. E eu ia dizer que tem o poema dele. Termine com o Carl Rogers, por favor. Olha, eu não sei o poema de Carl, mas ele fala de como é belo esse encontro. Exatamente porque é uma chance de eu me abrir aqui, né? E na abertura com o outro, eu dou, é como se eu desse um pedacinho de mim e o outro dá um pedacinho dele. É uma comunhão. Exato. Deixa eu ver se eu acho, vai falando aí. Sim. E muitas vezes o processo terapêutico, eu não vou falar agora psicoterapêutico, o processo terapêutico, né? Ele é uma comunhão, né? Eu tenho um participante que leva a dor e eu tenho outro participante que ele vai escutar essa dor. E às vezes, às vezes, essa dor alivia, diminui e desaparece. eu tinha um supervisor, o professor de Loreto, que ele falava, né? Ele falava, é engraçado que às vezes a criança está fazendo a avaliação inicial de psicodiagnóstico e a mãe chega e fala, doutor, eu não sei o que você fez, mas ele já melhorou. E aí a gente olha para a mãe e para o pai e fala, então, também não sei o que você fez. E, na verdade, o que é isso? É o lugar, é o encontro. É o encontro. É o espaço de expressão tão forte na arteterapia. Eu finalmente poder expressar, como a Anícia da Silveira fala, a minha loucura. Maravilhoso, exatamente. Quem não ouviu, eu não achei aqui, mas procurem Carl Roger, que tem um poema lindo que ele fala do encontro. Anícia da Silveira tem um filme lindo, vão assistir também, que eu sei que tem profissionais nos assistindo, além de pais e de mães. Como é importante a criança ter o espaço de trabalhar com as mãos, fazer a arteterapia, pintar, colar, correr, sei lá o que, mexer na terra. Dar espaço, não medicalizar. Claro, a medicalização, muitas vezes, sim, ela é importante, mas também não só isso, também isso, Renê, mas também isso. A medicalização, ela é uma baliza, que nem aquela coisa, é diferente eu nadar no mar, mar aberto, numa piscina. A piscina, ela me dá segurança. Então, um pouco essa metáfora, o remédio, muitas vezes, ele dá uma baliza para o meu cliente e para os pais do cliente. Sim. Ok, a partir desse balizamento, dessa fronteira, a gente vai seguir nessa linha. Para, talvez, no futuro, eu poder tirar essas balizas. E aí, eu vou nadar em alto mar, mas eu já tenho internamente as fronteiras. eu tenho noção delas. O que o Lacan falava do ego auxiliar. Então, muitas vezes, eu como terapeuta, eu vou atuar como um ego auxiliar para que o cliente vá, de certa forma, também desenvolvendo essas fronteiras. Não quer dizer que o terapeuta é melhor que o paciente, não é isso. É que falta alguma coisa aqui e talvez eu possa fazer uma ponte em relação àquilo que falta. Isso. Essa é a função, vamos dizer assim, é fazer a ponte. O médico faz uma ponte, o terapeuta faz uma ponte, a Fise faz uma ponte. Sim. Com aquilo que falta. Agora, concordo com a Aglete. Se é possível a gente encontrar nos métodos alternativos, inclusive na medicina alternativa, soluções que não dopem, é melhor. mas isso não é uma crítica à... É só dizer que é mais uma possibilidade, né, Renê? É mais uma possibilidade. Nós temos um colega dentro da Constelação Familiar, o doutor Luiz, que ele trabalha com homeopatia. Então, ele trabalha com homeopatia, ele trabalha com mindfulness, ele trabalha com acupuntura. Então, é um olhar a mais que, às vezes, pode, no lugar, eu vou dar um exemplo aqui, de um aldol, né, que vai dopar o cliente, talvez uma coisa alternativa que não dope. E o cliente, eu falo isso por experiência, muitas vezes, meus clientes com aldol, eles não trabalham na terapia. É que ele não está presente. E aí, é assim, ele está ausente, né? E no caso do autismo, a maioria já está ausente. Se dá mais o remédio, fica mais ausente. Por isso que o meu projeto é dar ausência à presença. É deixar a pessoa mais presente. Quando ele está presente, ele está mais, ele consegue escolher fazer a ponte, né, Renê? Porque se ele já está ausente, ele fica mais ausente, ele não consegue nem fazer a escolha de perceber que existe uma possibilidade de ponte. Sim. Então, o nosso convite, Renê, eu queria ficar falando contigo até amanhã. Também. É um tema, é um tema maravilhoso. Nós vamos fazer mais encontros desse, né? Renê, agora você vai afinar. O que você deixa de uma frase, um recado para esses pais? Tem pais nos ouvintes e tem profissionais para esses dois grupos. Sim. Eu vou dar uma frase para vocês que é uma frase que eu levo comigo, falada pelo psicanalista e médico doutor Jorge Forbes, né? Nós somos profissionais do incompleto, né? Porque nós lidamos com coisas que nós não sabemos responder. E nós não sabemos responder nem a nós mesmos. Ou seja, paciência, tolerância e foco. Eu sou um psicoterapeuta, então eu vou procurar ferramentas. Eu vou procurar pontes. Ah, mas não dá para fazer ponte. Eu vou fazer um elevador. Uma binguela. Exato. Exato. Ah, põe uma tábua aí. Uma tábua. Põe uma tábua aí. Encontre uma forma junto com o seu cliente. Estamos juntos. Então, o Lego traz muito isso. Você tem um monte de peça colorida. O que você vai fazer? O que você quiser. Você pode fazer uma ferramenta. Você pode fazer uma imagem de sonho. Você pode construir o seu maior pesadelo num lugar seguro. Então, construa. Como incompletos. Se sabendo incompletos. Construa. Ninguém aqui é fechado. Nenhum psicólogo tem a resposta. Eu tenho N ferramentas aqui de avaliação. Testes. E nenhum constelador tem a resposta também. Exato. Nenhum facilitador de constelações. A constelação. Bert Hellinger até o final estava aprendendo. E ele falava isso. Ele acompanhava a Sophie, sua esposa, e falava eu ainda aprendo muito com ela. Recomendo todo mundo ler. Inclusive, a gente está fazendo um grupo de estudos com esse livro. Lá no YouTube. Está aberto. Procure no YouTube. Quem se interessar, leiam. Aqui, o Hellinger, mais uma vez, ele deixa muito claro para nós a humildade necessária no caminho de construir pontes. Exato. E está sempre aprendendo com o outro. Incompletos. Incompletos. Incompletos e conscientes de nossas imperfeições. Exatamente. E é desse lugar que a gente consegue construir ponte com os pais. E eu gosto muito de uma frase do Bert, Renê, que é todas as crianças são boas e os seus pais também. Também. Então, tudo é bom e os seus pais também. Então, é buscar esse bom dentro de mim, dentro do meu filho, sabendo que eu faço o que eu dou conta, eu faço o meu melhor. E sempre há uma possibilidade de a gente construir uma ponte, uma pingueira, um elevador, uma tábua. Não sei. E a gente atravessar esse negócio juntos, né, Renê? Exato. Exato. Da forma como for possível. Isso. No tempo, no tempo que for possível. Isso. Não é o tempo do terapeuta, é o tempo do cliente. É. E, ah, mas e se meu terapeuta ficar triste ou chateado com isso? Gente, eu faço a minha terapia. Eu levo, eu levo as minhas questões pro meu terapeuta e supervisor, tá? O espaço terapeuta é do cliente. Exatamente. Gente, ó, muito obrigada por ter nos acompanhado aqui, Renê, né? Essa foi uma hora e quarenta de prosa, né? Que delícia. Muito obrigado. Vou trazer o Renê mais vezes pra gente ter muito conteúdo, muita coisa pra compartilhar com vocês. Embaixo vai estar o blog do Renê, os contatos dele, pra quem quiser adquirir os livros, eu recomendo pra ler e aumentar as ferramentas na maletinha de cada um de vocês. e os livros não são só pra terapeutas, são pra pais também. Sim. Né? Que vai, opa, pensando aqui, pensando lá e eu convido todos vocês estarem conosco no sábado onde a gente vai estar ao vivo pra tirar perguntas e respostas e no sábado eu vou falar sobre uma possibilidade de ampliar os conhecimentos que a base vai ser análise transacional e as constelações familiares. Claro que vamos ter depois um foco lá no autismo, então venha sábado fazer perguntas. Obrigada, Renê. Muito obrigado. Até a próxima. É um prazer estar aqui. Obrigada. Obrigada, igualmente. Obrigada, Renê. Obrigada, Renê. Obrigada, Renê. Obrigada, Renê. Obrigada, Renê.